Uma mulher da cidade de Tarumirim será indenizada por danos morais no valor de 4 mil reais em decorrência de um atropelamento em fevereiro do ano passado, 2022. Ela seguia a pé na LMG 788, quando foi atingida por um motociclista, que segundo consta na ação penal, estava embriagado e com a habilitação vencida desde 2018. No momento do acidente, a vítima ficou inconsciente e os tratamentos posteriores a impossibilitaram de trabalhar. O motociclista se defendeu alegando que estava escuro e a mulher caminhava no meio da via. Uma curva que foi impossível de perceber, foi o que ele disse. Ela já havia recebido a indenização de 4 mil e 900 reais por danos materiais e com a atual decisão, em resultado de uma ação de segunda instância, será indenizada em mais de 4 mil reais por danos morais. Está dado aí o recado.